Somos a Confraria Poética Feminina, coletivo baiano, formado por 19 escritoras. Neste vídeo, intitulado Confraria Poética Feminina, a beira-mar, recita Maria Firmina, participam sete, a saber, eu, Rita Queiroz, Érica Azevedo, Ilza Carla Reis, José Santos Brasil, Maria Angélica Rocha Fernandes, Sandra Moreira e Cíntia Portugal. O poema que escolhi é o meu segredo, vou recitar um trecho. Em tropéu se me antolham, afoltos vêm, desejo amor, descrença ou ilusão, esperança ou receio, sinto o cérebro arder, o peito tem ferre a mão que constringe e o coração não palpita no seio. Deixai passar as turbas, vem embora a noite com seu véu me envolva, brilho ou não firmamento, descante o sabiá da cesta à hora, deixa-me em meu cismar, embora triste, errado pensamento. Deixai o meu segredo, ó, é mistério, eu o amo, é meu sonho tão querido. Quem o sabe? Ninguém. São notas afinadas de um saltério que geme de saudades, esquecido na má Jerusalém. É por isso que eu quero a paz do ermo que faz lembrar a paz da sepultura, solitária e tão só. Num sonho aí sentada, o breve termo, que almejo a minha dor, a desventura ligou-me em estreito nó. Vou vartar-me de dor longe do mundo, vazar do peito aos lábios, na sordão torrentes de amargor. Dar asas a um querer vago e profundo, com prantos iludir meu coração, gelado e sem amor. Embora venham as turbas desvindar, no solitário abrigo meu viver, minha longa fruição, jamais andi profanos, meus cismar. Meu segredo sequer compreender no morto coração. Érica Azevedo, Dirceu, da pátria longe teu suposto crime, vás triste e aflito a espiade, Dirceu. Quem geme as dores que teu peito oprime, e as tristes queixas, só as ouve o céu. Márcio da pátria, liberdade e amor, fomos afetos que prendeu teu peito. Gême, soluça, infeliz cantor. Vendo teus sonhos, teus cismadas feitos, ela, a estrela que teus passos guia. Ela, os afetos de tua alma ardente. Ela, tua lira de gentil poesia. Ela, os transportes de um amor veemente. Marília, a pátria, teu amor, tua glória. Tudo poeta te arrancaram assim, Dirceu. Teu nome na Brasília história é grata estrela de fulgor sem fim. Qual teu crime, ô trovador? É crime, acaso, o amor que a sua pátria, o filho, dá? Já foi crime em alguma idade amar a sã liberdade? Dirceu, teu crime onde está? É crime, seu primeiro patriota brasileiro? Que a fronte levanta e diz, rebombe embora o canhão. Quebre-se a vio servidão. Seja livre o meu país. Nossos pais foram os bravos. Nós não seríamos escravos. Viz escravos nesta idade. Rompa-se o julgo opressor. Eia, avante e sem temor plantemos a liberdade. Me chamo Ilza Carla Reis e vou ler pra vocês o poema A dor que não tem cura. De tudo o que mais dói, de quanto é dor, Que não valem nem prantos, nem gemidos, São afetos imensos, puros santos, Desprezados ou mal compreendidos. É essa que mais dói a uma alma nobre, Que desconhece do interesse à lei, Rica de extremos, não mendiga afetos, Que é mais altiva que um potente rei. É essa a dor que mais nos dói na vida, É essa a dor que dilacera a alma, É essa a dor que martiriza e mata, Que rouba as crenças, o sossego, a calma. Não sei se todos no rover dos anos Sentem na funda, cruciante, atroz, Como eu a sinto, ou é martírio, ou velho, Ou sonho, ou vague mediante a sós. Eu vi fugir-me como foge a vida, Afeto santo de extremosos pais, Rouba-nos crua, impiedosa morte, Sem que a movessem meus doridos ás. Vi nos espasmos da agonia lenta, Morrer aquele que eu amei na vida, Trem nos lábios, soluçando a Deus. Ouvi-lhe esta alma de aflição transida. Dores são estas, que renascem vivas, A cada hora que jamais esquecem, Enchem de luto da existência o livro, Conosco a campa, silenciosa descem. Ah, quantas vezes, recordando-as hoje, Dos roxos olhos se me verte o pranto, Ah, quantas vezes, dedilhando a lira, Rebelde o peito não soluça um canto. Mas se estas dores despedaçam a alma, O pranto embaga, nos consola a dor. Numa outra esfera, Num perene gozo, vivem, Partilham divinal amor. Mas há de quanto nos aflige, Mata, é esta dor que mais nos dói sofrer, Cobrar frieza em recompensa afetos, No peito amigo estrebuchar, Morrer. Josi Brasil, recordação. Houve um tempo na minha vida, Que eu fui querida, Com terno amor, Passou-se um ano, Mas outro veio, De mágo em leio, De imensa ardor. Não foi sonhado, Que eu não sonhava, Oh, eu amava, Com tal paixão, Que era meu peito, Tão viva a chama, Como a que inflama, Nego vulcão. Quantos deleites, Quanta beleza, Na natureza que me sorria, Quanta meiguice, Num doce pranto, Que então vertia. Era minha alma, Dia por dia, Vaga harmonia, Duma canção longíqua, Doce, Meiga e sentida, Nota perdida na solidão. Hoje, Que me resta desse passado, Ledo sonhado, Recordação. Resta minha alma, Na solidade, Funda saudade, Longa aflição. Boa noite, meu nome é Maria Angélica, eu componho a Confraria Poética Feminina, da Bahia, e vou ler o poema Súplica. Dá, Senhor, que breve passe, Sobre a terra o meu viver, Bem vê, a flor desfalece, Da tarde no esmorecer, Entretanto, A flor é bela, É bela de enlouquecer. Mas eu, triste, Eu que na vida, Só hei provado amargura, Que o sonho de um doce gozo, Não permite a desventura, Pra que a má existência, Árdua, Mesquinha, Mesquinha e tão dura, Sou canto, Tão repassado, De amores, O que é que diz? Assim, Dá brisa o segredo, Da flor, O grato matriz, A onda que move mente, Na irmã praia deserta, Sente deleite beijando, A branca mimosa areia, A onda goza, E eu triste, Nada me apraz, Me recreia, O vatico sando a lira, Embora banhada em pranto, Sente um giro e o peito aflito, Bálsamo puro e bem santo, Se ele é inspirado, Desfere seu domil mimoso canto, Mas eu não, Não tenho amores, Não me animo em ilusão, Meu sonhar é vago anseio, Que mais me dobra a atenção, Sinto gelado meu peito, Sinto morto o coração, Morto, morto, Nem palpita, Que fundador o matou, Que foram desses anelos, Dos sonhos que o embalou, Tudo, Tudo já desfeito, Tudo, meu Deus, Acabou, Dá, Senhor, Que breve passe, Sobre a terra o meu viver, É sacrifício perene, Tão há dos dias sofrer, Dá, Que breve sob a lousa, Meu corpo vai se esconder, Maria Firmina dos Reis. Sandra Moreira, Esquece-a, Amor é gozo ligeiro, Mas é grato e lisonjeiro, Com um sorriso infantil, Promessa doce e mentida, Alenta, Destrói a vida, É um delírio febril, Muito te amei, Minha lira, Que triste agora suspira, Nesta erma solidão, Bem sabes, Ricas de flores, Cantava os termos amores, Do meu terno coração, Minha afeição era pura, Não era engano cordura, Não era afeto mentido, Se ela sim te não a cativa, Esquece-a, Que sou altiva, Esquece-a, Sim, Fementido. Há, Não, Não posso, Não posso, Se, Uma frase, Pudesse, Do meu peito, Destacar, Uma frase misteriosa, Assim, Como os gemidos do mar, Em noite, Irma, E saudosa, De meigo, E doce, Luar, Ah, Se pudesse, Mas muda, Sou, Por lei, Que me impõe Deus, Esta frase, Maga encerra, Resume os afetos meus, Exprime, O gozo dos anjos, Extremos puros dos céus, Entretanto, Ela é meu sonho, Meu ideal ainda é ela, Menos a vida eu amara, Embora fosse ela bela, Como rubro diamante sob finíssima tela, Se dizê-la é meu empenho, Reprimi-la é meu dever, Se se escapa por meus lábios, Ó Deus, Ó Deus, Fazei-me morrer, Que eu, Pronunciando-a, Não posso, Mais sobre a terra, Viver, Cantos, A beira do mar, São Luís do Maranhão, 1871, Cíntia Portugal, Confraria Poética Feminina, Eu vou dar uma fronte,